Tudo apagado. Infelizmente, não tínhamos como nem dar continuidade ao trabalho. As pessoas vinham para tirar os seus alvarais e não poderíamos fazer nada, porque nós não tínhamos o banco de dados na secretaria para que nós pudéssemos fazer o trabalho, realizar. Tinha que ser implantado tudo para que nós pudéssemos dar continuidade. Então, nós temos o alvará de funcionamento, o alvará de transporte, os nossos fiscais, algo como vocês todos já estão em funcionamento. Na secretaria de Educação, eu não vou nem colocar os problemas que se tiveram antes de encontrar. Vou falar que todo mundo sabe como nós encontramos a situação e estamos aqui hoje para falar simplesmente de alguma parte delas, dos fiscais, realizada nesses 60 dias, que nós já realizamos. Eu vou deixar para trás, como nós encontramos, porque vocês são da cidade e vocês sabem como as escolas se encontraram, principalmente a daqui de Jorginho. Então, nesses 60 dias, 50 e poucos dias, nós tivemos abertura, contato e funcionalmente da secretaria, doação de 150 cadeiras, uma mesa grande e uma pia grande de nós também, que foi a universidade, uma alça de Nassau, que doou para a escola e nós recebemos. Ingressamos uma turma de 25 alunos do Distrito de Carnaúba, para a Escola Científica, Alfredo Monte Verde, onde fazem o curso de duração de três anos, como o de Jorginho, já que iniciado no ano passado, e hoje, esse ano, começou a turma de Carnaúba. E eles, o de Jorginho, continuam. Então, o transporte escolar, durante o dia, a semana toda, quatro dias, está indo todos os dias para Natal, com essas turmas de alunos, de sexto ou no ano. Enviamos, procurando toda semana, uma turma de 28 alunos para a faculdade de Natal. Nos reunimos com a diretora do Senai, onde ficou acertada a possibilidade do convênio, qual vai se trazer para a cidade, pintou, pedreiro e costureira. Estamos unindo os laboratórios de informática, nessa escola de Carnaúba, formando salas e salas de vídeos também. Estamos montando o laboratório de ciência, também da escola, lá, onde tem espaço, porque aqui na escola, aqui, todas as salas já são ocupadas, não temos espaço para nada. Estou trabalhando por uma escola, mas, infelizmente, só vou conseguir essa escola quando concluir a creche de Carnaúba, que se encontra-se no abandono. Cursos de formação continuada para professores e diretores da escola. Estamos fazendo os devidos repartos nos prédios para que as aulas se iniciem em condições adequadas. Estamos com data marcada para um mini curso para os professores, para os tutelos digitais. Já conseguimos fazer adesão do plenário, adesão do transporte escolar. Nós, portanto, o nosso escolar está saindo nas sextas e terças que temos os alunos do sexto ou oitavo e da escola GSE, nas quartas e terças e quintas. Solicitamos da merenda escolar o início do aletivo, que foi da Secretaria de Educação, que está encaminhando para mim. Parceria com o PM para o feamento do turno noturno para a maior segurança dos municípios, dos nossos municípios, no caso, a ajuda da segurança, né, se encontrar, dar um apoio nas escolas. Eles foram grita e a noite de Carnaúba, quem não sabe que é um problema grande, tem mais salas de aula que são trabalhosas. Obrigado.